O bom de Deus poderoso agora vai falar pra tu Prepara o meu rango, eu quero encher o meu pandu O bom de Deus poderoso liga pra impor tensão E pra começar o desejo é camarão Bota o bacon no pão, vai! 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 Então empana, de frito eu quero encher o meu pandu Empana, de frito eu quero encher o meu pandu Empana, de frito eu quero encher o meu pandu Empana, de frito eu quero encher o meu pandu O bom de Deus poderoso liga pro diabete E no dia de agosto já fica livre na igreja O pão de desbendurão, senhor, eu vou falar pra tu Prepara o meu rango e quero encher o meu pantolo Baroladinho de bacon, baroladinho de bacon Baroladinho, baroladinho de bacon Empana, e frita eu quero encher o meu pantolo Empana, e frita eu quero encher o meu pantolo Empana, e frita eu quero encher o meu pantolo Filho do Gordi que eu fiz da muita Agora o bonte das gordurosas só para as veganas Sona, Sona Sona, soja frita Sona, Sona Sona, soja frita Sona, Sona Sona, soja frita Sona, Sona, soja frita Quero mais Muito bom